Feira de Negócio, cachaça da Chapada, olha aí, é algo diferente do qual você não vê, mas só aqui em Jacobinho, Jacobinho é a nossa terra, a nossa gente. E aí, como é que tá as coisas, mano? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Fale um pouco dessa cachaça aí. Nós estamos apresentando, fazendo lançamento da cachaça da Chapada, ontem, dia 5, e foi uma honra estar aqui na AIS, uma filha, fui representando dessa cachaça e está sendo um bom sucesso. Agora, deixa eu mostrar pra aqui o pessoal, essa arma que você tem, que arma é essa aqui? Isso aqui é um rifle. É um rifle? É um rifle. Aham. É um rifle da fita. Legal. E aqui é o que, esse outro lado aqui? Isso aqui é um punhal. Um punhal. Isso aqui é outro punhal. Outro punhal. Isso aqui é uma vitola. Opa! Isso aqui é um 38. Aí é o que? Aqui é um 38. 38. Quantas balas tem no bicho aí? 6 balas. 6 balas. E o outro aí? Esse aqui está carregado. Aí está carregado. E a arma é essa aí? Esse aqui é um 38, é um canto longo. Caramba, velho. E a fabricação de quem aí? Fabricação caseira. Como é que é teu nome, Jacareta? É, vai. Olha aí. Valeu, vai. Vamos pular de cá. E aí, como é que está tudo? Estou ótimo. Como é teu nome? Gustavo. Aqui é a arma é essa aí, Gustavo. É a arma. Ah? É uma doce? Rapaz, né? Vem cá. Qual é o outro lugar que você se apresenta assim, desse jeito aí? Que estilo é esse aí? Que estilo é? É um cangaceiro. Lampião. Ah, sim. Isso eu queria saber. Lampião. Lampião. Lampião e o seu banco. Lampião e o seu banco. E Lampião andava assim, velho? Andava nessa pegada. Nessa pegada. E Maria Bonita? Maria Bonita está na quebrada. Está na chamada. Está na quebrada. E aí tu vai ver ela quando? Amanhã de manhã. Amanhã de manhã? Está descansando. Está descansando. Mas como é que era Maria Bonita? Ela é alta, baixa, mágica? É baixinha. É baixinha. É trocudinha. Linda, maravilhosa. Ela é forcinha? Fortinha. Forcinha. E como é que é o cabelo dela? Cabelo lindo, burro. Fortinho, redorinho. Caramba, velho. Muito linda. É? Muito linda. Olha aí. E qual é a região que Lampião anda ainda aí, macho? Está por aqui na região da Bahia mesmo. Da Bahia. Valeu então. Tudo de bom para você. Bom, pode mostrar aqui, né? Olha aí. Deixa eu mostrar aqui. Encaixa a festa aqui, mano. Cachaça. Nessa palha. E aqui? Está bem? Ali é o choro da chachota da cabrinha. Olha. Aqui é o choro. E sai o que aí, né? Olha, deixa eu mostrar aqui o choro. Caramba, velho. Aqui é o choro da chachota. Olha. Aqui é o choro da chachota, tá vendo? Aí o chorinho, velho. Caramba, velho. E os caras bebem mesmo aí? Os caras bebem para meus bichos. É mesmo? Caramba, velho. É diferente. Olha uma coisa aí. É muito sucesso. Aqui é o chapéu. O pessoal tira a foto. Aham. O cara está em casa. Todo mundo aqui sai do marco. Ah. Entendeu? Aí você vende o material também? Vende o material, tira a foto, entendeu? E vende a marca de seu produto. Isso aí. Você vê aqui, ó. Boa noite. Olha aí. Caramba, velho. Aqui tem você. Aqui. É uma pimenta. Ah. Que eu vou lhe presentear. Não, fala sério, velho. É sério. Vou lhe presentear essa pimenta. Eu vou levar com o maior prazer, mano. Agora que isso aqui queima. Ah. Queima tudo, viu? Deixa eu mostrar aqui. Olha só, rapaz. Cuidado é pouco, viu? Todos cuidados é pouco. Tem que botar um pingo mesmo. Tem que botar um pingo aqui, temos óleo. Tem que ter cuidado. Ah, ok. Então, valeu. Muito obrigado. Viu? Tá. Tá entrega. Valeu. Tá aí, pessoal. Tchau, tchau.